Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 31.050 dólares. Bitcoin que está forte acima dos 31k. E hoje, meu principal objetivo vai ser tentar entender se a gente tem força para passar da máxima do ano. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidor, antes de começar eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos em semana de lançamento do programa Investidor Moderno. No primeiro link na descrição você vai ter acesso ao site para você entender tudo aqui do nosso programa. E também no segundo link você vai ter acesso à equipe de suporte no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida você pode me mandar também no meu Instagram que eu estou respondendo as dúvidas lá. Beleza, vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu quero fazer uma análise técnica relembrando para vocês a situação que a gente está. Afinal, o Bitcoin está num padrão de continuação da alta. Seja este padrão um triângulo ou uma bullet falling wedge, uma bandeira. Seja o que for, é um padrão que tem maior probabilidade de romper para cima. E é o que a gente está fazendo nesse momento. A gente está conseguindo se manter acima das zonas de resistência dos R$3800 e dos R$31.000. A gente não conseguiu romper a máxima ainda, tá bom? É uma zona importante para a gente romper. Mas ao meu ver a situação está muito boa, muito confortável para o Bitcoin. Aparentemente a gente vai conseguir fazer esse rompimento da máxima aí. Talvez até nas próximas horas, tá bom? Estou bem otimista com o Bitcoin. Então, a próxima resistência é a máxima do ano mesmo. E a gente tem alguns suportes que eu não gostaria que a gente perdesse. O primeiro é essa região aqui dos R$30.400, tá? Deixar abaixo de R$30.400 seria uma demonstração de fraqueza que me surpreenderia. Então, realmente não seria muito bom. E se perder os R$30.000, ainda mais, tá bom? Mas eu acho improvável que isso aconteça no curto prazo. Eu acho que a maior probabilidade é a gente conseguir fazer esse rompimento aqui e buscar novas resistências. Quem sabe nos R$32.500 é a próxima zona de resistência mais óbvia que eu estou de olho para potenciais realizações e colocar dinheiro no bolso, tá bom? Por que eu continuo otimista? A gente já estava otimista no vídeo de mais cedo hoje justamente porque o preço estava tentando romper para cima com melhora dos indicadores de sentimento. Isso foi confirmado, tá bom? Afinal, logo depois que saiu o vídeo, a gente conseguiu romper para cima com ainda mais melhora dos indicadores de sentimento. Então, a gente saiu de um long short rate que estava em 0,9 e foi aqui para 0,75. A gente também teve uma confirmação de open interest em todo esse movimento. Então, eu sei que toda essa região aqui, até aqueles R$30.500,00, R$30.400,00, é a zona de suporte, é uma zona onde muitas pessoas shortaram o mercado, tá bom? Então, claramente, a maior probabilidade é a gente conseguir romper para cima, tá bom? E continuar a nossa tendência delta para o desespero dos ursos, né? Mas faz parte. É assim mesmo. Continuando aqui, falando um pouco sobre as ordens das instituições, elas conseguiram segurar no topinho do ano, nos R$31.500,00. No momento, não tem muita ordem, tá? A primeira ordem que a gente tem é justamente a ordem na máxima. Depois, só lá nos R$32.000,00, ok? Então, nesse momento, a gente deu uma realizada aqui. Para quem não realizou, eu acho que não é uma zona ruim, né? Próximo da máxima histórica de realizar um pouquinho. Mas eu não venderia tudo, porque eu acredito que a gente vai fazer... Bem perto disso, né, galera? Porque eu acredito que a gente vai fazer esse rompimento aqui nos próximos dias. Quem sabe até nessa madrugada. Próxima zona de resistência aqui é os R$32.000,00 até os R$32.500,00, onde a gente poderia cojetar realizações. Tranquilo? Outro ponto para finalizar aqui é olhando o book na Binance Futures. A gente pode ver um book mais comprador. Isso é impressionante, cara. A gente está acima dos R$31.000,00. E mesmo assim, tem mais gente tentando comprar no book, o que é muito bom, mostra muita demanda. 3,800 contra 3,100, no 2,5, 8,739 contra 7,854, tá? Destaco que realmente a gente tem uma pressãozinha lá nos R$32.000,00 e nos R$31.500,00, tá bom? Então, são as zonas assim que, no curto prazo, eu vou ficar de olho, talvez para colocar um pouco de dinheiro no bolso. Mas a situação me parece bem confortável para o Bitcoin. Acredito que a gente pode ter esse rompimento aí, talvez, nessa semana. Porém, lembre-se, cara, talvez a gente ainda demore algum tempo, porque a gente está com os mercados fechados, né? A gente tem, nesse momento, um S&P 500 fechado. Amanhã é feriado lá nos Estados Unidos. Então, a gente está desde aqui das 2 horas da tarde com o mercado fechado, né? A gente pode até ter os futuros voltando aí e tal, mas não vai ter tanta volatilidade igual a gente tem quando o mercado está aberto, né? Então, vamos ficar de olho, tá bom? Talvez a gente ainda enrole um pouco para fazer esse rompimento, mas me parece que a situação é bem confortável e que o Bitcoin está forte, indo buscar as máximas do ano, beleza? Então, é isso. Um forte abraço. Não se esqueça, primeiro link na descrição. A gente tem o site aqui para vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre o programa de membros. E no segundo link, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte e tirar qualquer dúvida. Se você já participou do Live Training, você já tem acesso ao programa de membros, tá bom? O que você pode fazer é olhar para os planos semestrais e anuais, que estão com baita desconto. E se você é do programa de membros, você pode chamar o suporte para fazer o seu upgrade. Então, é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Mas, de qualquer maneira, amanhã, às 10 horas da manhã, a live é minha, tá bom? E daqui a pouquinho, às 8 horas, tem live do membro. Então, se você é membro, a gente se vê no escritório às 8. Se não, amanhã aqui no canal, às 10 da manhã. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê.